Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. A previsão do tempo diz que hoje vai chover, porque vai ficar mais frio, só vai chover a semana inteira, semana que vem um frio que vai chegar aí de rachar, e aí eu vou tomar banho, ninguém merece, ninguém quer. E aí, não vai falar pra mim que o Sartori fez a oferta de chuveiro. Vem, Zleman, olha se preocupou pro Alberto, vamos fazer uma promoção no chuveiro hoje, ele vai rachar de vender chuveiro hoje. Impressionante, né? Aqui tem o nosso modelo da Lorenzec. Esse aqui é o que todo mundo conhece? O famoso, tradição. Mas não é mais de metal, né? Não, é um ABS. É um poder, né? Tem quatro parafusos, é mais prato, espalhador novo. Isso aqui, essa é a torneira? Isso é a torneira elétrica, lavar a louça na água fria também ninguém quer. Esse é coitado das pessoas. Esse é o lançamento da Lorenzec, que é as duchas, a febre do momento é essa ducha aqui. A Aqua e a Ultra. Muda basicamente o... Só o desenho, um tem o desenho mais agrandado, o outro mais quadrado. Sim, e essa aqui é aquela resistência... Aquela resistência que ela é quase blindada, é, eletrônica. É aquela resistência que a lâmina dela é quatro lâmina e a vida dela é muito mais longa. Então é dificilmente queima uma resistência dessa. Porque ela não vai ao acúmulo de carbonato de cálcio ali é pequeno, né? É pequeno, bem pequeno. E essa aqui é igual também? É igual, só que essa aqui é um pouquinho menor o modelo dela e você direciona ela, consegue movimentar tipo lá. Entendi, tá. Mas não tem só isso, tem? Não. Tem mais? Não tem mais. Você falou de varal. Tem varal aqui, ó. Eu nunca mostrei varal, vamos mostrar varal então. Porque agora, Fábio, choveu, a pessoa vai pendurar a roupa onde? Lá fora não vai ter como. Não, então tem varal, os internos, os varal práticos, fácil. Pegue esse aqui, ó, um varal de chão. Aqui tem a foto. Ah, varal de chão. Varal de chão. E ele tem um metro e meio o comprimento dele. Um metro e meio. E esse varal, todo mundo teria que ter um desse em casa. Você põe no chão como se fosse uma tábua de passar, por exemplo. Exatamente, perfeito. Você pode montar ele na cozinha, na área, no quarto, pra roupa secar. Não tem como pôr lá fora? Põe no varal interno, os internos. Esse aqui. Esse é varal, os internos, sanfonado. Vai direto na parede. Aqui você pega, puxa ele, abre ele. Acabou de usar, você pode voltar ele, funciona igual uma sanfona. Ah, a gente vê muito isso em filme americano, né? Isso, perfeito. Você tem a opção de tamanho, um metro ou setenta e sete centímetros. Um pouco menor. Esse aqui, sanfonado também. Também. Depende do espaço que a pessoa tem. Esse aqui eu já vi, o mais tradicional. Aí você fala, Roberto, não quero pôr no chão. Eu não quero pôr varal na parede. Então vamos pôr varal no teto. Tem a opção de pôr varal no teto. Esse é de teto. Esse aqui é o mais comum, né? Esse é. Esse é. A pessoa desce ele, sobe ele. Ah, tem isso também? Ele faz essa regulagem também? Faz. Ele tem o comprimento dele, um metro. E aqui? Também é varal de chão, um pouco menor. Um metro e trinta e dois. Aparecido com aquele que a gente mostrou. Isso aqui é um metro e trinta e dois. Um metro e trinta e dois. Tá. Bom, tô vendo mais chuveiros aqui. O que é isso aqui? Vai falar que é varal. Isso aqui também é um varal. É varal. Isso aqui, às vezes, a pessoa... Ah, pelo escrito ali. Eu não tenho muito espaço. Meu espaço é pequeno. Então, você tem esse daqui, esse varal, bloco. Esse aqui você consegue trabalhar, Pedro, uma parede de frente pra outra. Aí, fala, Roberto, meu espaço lá é quatro metros. Numa parede você prende isso aqui. Isso, na outra você põe um gancho. Isso. Que é só prender isso aqui. Isso, exato. Fala, Roberto, meu varal lá é o espaço que eu tenho é só quatro metros. Não tem problema. Você vai abrir até os quatro. Travou ele. Travou. Perfeito, só usar. Tá com o varal pronto. Isso. Soltou a trava, ele recolhe. Ele recolhe, automático. Não fica aquela coisa esticada, né? Entendi. Ah, tá bom. Ah, duchas. Tem um monte aqui. Hoje é dia. Hoje é dia de promoção em duchas. Hoje é dia de promoção. Essa daqui... Essa famosa duchinha da Fami. Ah. Super quatro. Essa aqui, dois mil e sete e sete e vinte e sete e vinte também? Tem, tem os dois. Aqui é uma da Lorezette. A duchinha também é da Lorezette. Ducha, bela ducha. Eu tenho preço, algum preço que eu posso falar aqui? Tem essa duchinha aqui. É. O preço dela é campeão. Sai trinta e nove e noventa à vista. Uma ducha inteira? Uma ducha inteira. Uma ducha inteira. Quatro temperaturas. Super quatro. Trinta e nove e noventa. Trinta e nove e noventa. Isso. Tá bom. Você falou. Pense boa. Fami é marca boa. Fami é marca muito conhecida. Lorezette também é marca boa. Também é excelente. Corona também é marca boa? Corona é excelente. Tem muito... Quem conhece Corona sabe que ela é boa. Esse aqui é diferente. Isso é. Isso é a Space Power. Isso. É ducha também? Ducha também. Comando eletrônico. Esse aqui não são quatro temperaturas. Você vai aumentando. Não, vai aumentando. É deslizando. Muito regulagem. Você dá a regulagem que você quer nela. Ela tem um formato bacana de nave espacial mesmo. Por isso o nome, né? Perfeito. Space Power. Da Corona. Da Corona. Tá, esse é o preço dela. Posso mostrar? Vendi ela R$180,00. O alemão falou, Roberto, faz uma pilha dela. Ela faz uma pilha na frente e bota por R$122,80. R$122,80. Isso que é interessante no alemão, né? Nessa época que tá frio, o que o pessoal faz? Aumenta o preço da coisa que vende bastante. Ele é baixo. Aqui ele inverte. Ele é baixo. Ah, precisa de varal. Baixou tudo o preço. Baixou o preço. Ah, precisa de ducha. Tem R$39,90. Tem R$122,80. Tem as mais modernas. Tem aquela que toca pendrive ainda? Também tem. Tem estoque dela ainda também. Depois daquela propaganda bem feita que você fez dela, rachou de vender ela. Isso é muito bom, né? É um barato. A qualidade de som dela é boa, que eu vi. É boa. E você põe o pendrive ou você não diga no FM, né? Então vem aqui pra encerrar, Roberto. Vem do lado da ducha aqui. Pra gente poder encerrar, pra você aparecer e falar pra mim onde que nós estamos. Avenida Padre Nelson, frente ao Corpo de Bombeiro. E o telefone é? 3-3-3-7-7-7-7. De novo? 3-3-3-7-7-7-7. Tá frio? Tá frio. Então vem pra cá. Então tá certo. Ducha e varal. Valeu. Obrigado, Roberto. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Process. Ao vivo! Vem do lado da ducha aqui.